Eu só vou gravar mais essa música agora Quem mandou pra mim foi o meu amigo Celso, alemão Que é de Pongaí, agora eu moro em São Paulo Mandou por WhatsApp Eu ouvi a música E vou tentar tocar pra vocês Chama Refraction of my life Uma música conhecida Vamos lá Espero que vocês gostem Eu ouvi a música 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 Eu ouvi a música